Atenção, deixa eu falar com a Alviton. A Alviton tem um vídeo novo aí agora, chique pra caramba, né? Exatamente. É uma empresa especializada em vendas e adaptação de aparelhos auditivos, que está em Maringá há mais de 20 anos. A Alviton está localizada na Avenida Paraná 833, quase a esquina com a Carneiro Leão, há uma quadra antes de chegar na Brasil. Lá conta com estacionamento na frente, conta com uma equipe de fonoaudiólogos altamente capacitados pra ali atender, faz também a manutenção e o conserto de aparelhos auditivos de todas as marcas e modelos, tem também uma linha de acessórios pro seu aparelho, pilhas, baterias, né? Proteção de cera, uma pessoa de coisa lá. Atende também em Campo Morão, na Rua Pitanga 765, próximo à Previdência Social. Precisou de aparelho auditivo? Conte com a Alviton, uma das mais tradicionais aqui de Maringá e mais capacitadas pra ali atender, resolver o seu problema. Olha esse aparelho, ó, totalmente discreto, né? Você vai usando ele aí e tal, demora pra pessoa perceber que você está usando aparelho auditivo, tamanha tecnologia hoje em dia, né? Antigamente era um aparelhão desajeitado, né? Falou a Dilson, parabéns pelas imagens aí, os modelos do aparelho aqui, é muito legal. Tchau, tchau.